O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou a doação de órgãos da ex-primeira-dama Marisa Letícia, que teve a morte anunciada nesta quinta-feira por parlamentares do PT após ter passado 10 dias hospitalizada, vítima de um derrame cerebral. Nesta quinta, o Hospital Sírio-Libanês informou em um boletim médico que após o agravamento do estado de saúde da ex-primeira-dama, já não havia fluxo sanguíneo no cérebro de dona Marisa. Em mensagem divulgada via Facebook, Lula agradeceu as manifestações de carinho e solidariedade e informou que a família autorizou os procedimentos preparativos para a doação dos órgãos. A ex-primeira-dama, de 66 anos, foi hospitalizada no dia 24 de janeiro, após um acidente vascular cerebral e submetida a um cateterismo de urgência para controlar o derrame. Dona Marisa era a segunda esposa de Lula, com quem se casou em 1973, quando ambos eram viúvos. Ao lado do ex-presidente, ela participou da fundação do PT em 1980.